No meio de Triunfo e Calumbi, no sertão do Pajeú das Flores, micro região do interior pernambucano, existe por lá uma serra por nome de Caetitu. Ali Lampião fez moradia temporária devido sua posição estratégica por poucos conseguirem escalar. Sabendo das dificuldades de acesso à serra, Lampião a usa como aliada. Estava nela coitado, principalmente por haver uma gruta bastante ampla, chamada de Casa de Pedra. A serra do Caetitu fica próxima aos limites do município de Flores, em Pernambuco. Lampião envia um emissário para dois cidadãos, um que morava no sítio Melancia e outro próximo ao sítio Saco dos Bois, propriedade de um grande coiteiro de Virgulino, o Major Ernesto. O emissário leva dois dos famosos bilhetes de extorsão para suas vítimas. A extorsão era uma maneira educada de roubar. Os bilhetes tinham o mesmo conteúdo, pediam uma determinada quantia, na realidade 500 mil réis. As duas vítimas de roubo eram donas de engenhos de rapadura e eram envolvidos na política regional, dois fatores que conquistaram a cobiça do cangaceiro. Um desses, cidadão, se chamava Matias Moreira. Este, ao receber o pedido de dinheiro, responde malcriadamente, dizendo A outra vítima era moradora do sítio Melancia, chamava-se Zé das Rapaduras. Este foi mais educado, negou o envio de 500 mil réis, disse que não tinha, que o pouco de dinheiro que tinha estava no banco. A arrecadação pretendida por Lampião não deu certo. Quando isso acontecia, sempre deixava o cangaceiro bastante zangado. Além disso, os dois teriam que servir de exemplos para o restante da população da região, perdendo suas vidas ou sendo bastante torturados. Lampião ficou sabendo que Zé das Rapaduras mantinha relação amorosa com suas filhas. Olha só! E além de lhe roubar, resolveu castigá-lo. Aquilo era um escândalo, sem limites. O povo comentava isso como sendo o fim do mundo. Lampião também ficou horrorizado e resolveu dar uma lição de moral no miserável Zé das Rapaduras. Um certo dia, Zé das Rapaduras estava se aprontando para ir à feira, quando Lampião chegou à fazenda com seus cabras. O cangaceiro se aproximou e perguntou a ele por que negou o dinheiro que pediu. Zé das Rapaduras, se tremendo todo, disse que não tinha mesmo. Lampião sabia que ele estava mentindo, pois Zé das Rapaduras era dono de engenho de rapadura. Com certeza tinha dinheiro escondido em casa. Depois de determinar que pusessem piquetes na estrada para evitar que alguém fosse à cidade avisar as autoridades, Lampião mandou que amarrassem Zé das Rapaduras de cabeça para baixo e de vez em quando colocava a cabeça de Zé das Rapaduras em um balde cheio de água e o homem se afogava por alguns minutos. Esse piseiro foi só o começo. Zé das Rapaduras foi submetido a rigoroso interrogatório sobre as feias práticas que lhe eram imputadas. O homem negava tudo, jurou que era mentira do povo. Lampião chama uma das filhas e pergunta se é verdade ou não que Zé das Rapaduras se deitava com uma das filhas. A moça, tremendo de medo de Lampião, não deu conta de mentir e disse que era verdade, que ele a forçava a fazer aquilo. Mas pediu que não matasse o pai, só lhe desse uma lição e ela ia embora para a casa de sua madrinha e tia. Não aguentando mais ser afogado aos poucos, Zé das Rapaduras contou onde estava o seu dinheiro. Disse que estava dentro de uma caixinha enterrada debaixo da mesa da sala. Estava bem pertinho de Lampião e não sabia. Lampião manda cavar o local e lá estavam, lindos e maravilhosos, três pontos de réis. Lampião não imaginava que um pequeno fabricante de rapadura tivesse tanto dinheiro guardado. E aí Lampião disse, eu vou simbora, mas se eu souber que tu continuou com as práticas capetistas, eu volto aqui e mando arrancar fora o seu mijador. Está me entendendo, cava safado? A mocinha que era abusada pelo próprio pai foi embora. Foi para a casa de sua tia e madrinha em Jelamoabo, na Bahia. E não se tem mais notícias dela. Agora Lampião foi atrás do Matias Moreira, aquele que respondeu ao bilhete de Lampião com desaforos. Lampião cerca sua fazenda, mas Moreira não estava lá. Vendeu a fazenda e sumiu no mundo. O novo proprietário que comprou a fazenda, disse que Moreira foi para o Recife. Diz que se cansou da violência no sertão, por isso fez aquele bilhete desaforado. Se já ia cair fora. Então Lampião pergunta ao novo fazendeiro, o seu Jairim. Seu Jairim, o senhor não teria 500 mil réis? Nós faz a sua segurança, viu? Ninguém vai te atacar. Depois desse dinheiro, eu só vou pedir mais dentro de um ano, entende? Seu Jairim, é sério. Dinheiro eu não tenho mesmo. Você acabei de comprar a fazenda. Não estou escondendo nada. Não sou idiota para morrer por causa de dinheiro, não. O senhor entende que eu juntei tudo que eu tinha para comprar essa fazenda. Dinheiro eu não tenho nada. Mas eu sei de um jeito que o senhor pode arrecadar dois contos de réis. Quatro vezes mais do que pediu. Fácil, fácil. Sim, sim. Me diga como é isso mesmo. É o seguinte, o meu tio vai me pagar dois contos de réis, para eu quitar a dívida da fazenda com o Moreira. Ele marcou o lugar. Vai ser na casa do Sibirinho de Noca, a uma légua daqui. Ele chega só de noite. Vem sozinho. Tá com medo de encontrar com o senhor. Aí, pela manhã, eu vou lá levar o dinheiro a ele. E então, depois que ele assinar o recibo, aí o senhor chega e passa a mão no dinheiro. O senhor dá uma lição nele e fica com o dinheiro. Quatro vezes maior do que os 500 mil réis que o senhor pediu. Vai levar dois contos de réis, certo? Seu Jardim, o senhor de bobo não tem nada, rapaz. Só o andado mesmo, né? Pronto. Que dia vai ser esse negócio? No próximo sábado, dia quatro de outubro, chegue pela manhã, se esconda nas moitas. Vou levar um foguete e um vinho para comemorar a quitação da fazenda que comprei. Quando eu sortar o foguete, o senhor entra na casa e passa a mão no dinheiro, que eu já vou estar com o recibo assinado na mão. E assim foi feito. Moreira chega dentro da noite. Vai dormir. Espera o seu Jairim no outro dia para receber os dois contos de réis como pagamento restante da fazenda. Seu Jairim chega pela manhã, faz o pagamento ao seu Moreira. Então, Jairim pergunta a Moreira. Agora a fazenda é minha, né? E Moreira disse. O senhor pagou o combinado. E está aí o recibo de quitação do pagamento. A fazenda é sua. Então, se eu vou lá fora soltar um foguete e beber o vinho que eu trouxe para comemorar. E o Jairim solta um foguete. Na mesma hora, o bando de Lampião cerca a casa. Lampião se aproxima de Moreira, que estava quase se borrando de medo e disse. Até as pedras se encontram. Olha só quem é que eu encontrei. Olha aqui, o Moreira. Eu só vou fazer uma pergunta. E dependendo da resposta, tu vive ou tu morre. Tu tem dois contos de réis para me doar? Moreira sabia que tinha caído numa cilada. Como é que Lampião sabia que ele estaria ali. E que tinha acabado de receber dois contos de réis. E sabia que se negasse, seria o seu fim. Então, para não morrer, disse a verdade. Entregando os dois contos de réis a Lampião. Como Jairim cumpriu tudo com Lampião. Atendeu o pedido de não matar o Moreira. Mas Lampião mandou Moreira subir em seu cavalo pelado. Só com o chapéu na cabeça. E sumir no mundo. Se voltasse, o mataria. Hã! Claro que o Moreira não voltou. Desapareceu na estrada. Deu graças a Deus de estar vivo. E até hoje no povoado se conta a história do homem pelado de chapéu em seu cavalo. Se você gostou da história, dê um joinha. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Veja o próximo vídeo na telinha. Vem aí, ó. Clica aí, ó. Por quê? Ha, ha. Meus amigos. Eu fui. Vou ali tomar um café, viu?